Saudações automotivas senhoras e senhores, neste vídeo eu irei detalhar melhor sobre o meteoro. Tava achando que era aquele ali da música sertaneja? Não. E sim, o que causou muita polêmica logo em sua aterrissagem no vídeo de lançamento. Que é ele? Ele não, ela. Lançada recentemente na Tailândia, a sexta e nova geração da Mitsubishi L200 Triton. Inclusive o seu lançamento, um trailer digno de cinema, muito bonito. Contando ali as gerações desde a primeira, lá em 1978, quando ela foi lançada e tinha o nome de Forte. Depois passou a se chamar Estrada e por fim Triton, como nós conhecemos hoje. Pois é. E segundo o presidente em si, o Takao Kato, até hoje a Mitsubishi vendeu, pasme, 5,6 milhões de picapes ao longo desse nosso planeta azul. Exatamente. A L200 é tão importante para a marca, que atualmente ela representa cerca de 20% das vendas globais da Mitsubishi. Essa picape aí não é brincadeira. 45 anos de história é muita coisa. E com essa nova picape, é um lançamento que propõe uma nova era de durabilidade e confiabilidade dos modelos da marca. E segundo o próprio presidente, eles pretendem vender cerca de 200 mil L200 por ano ao longo de 100 países. E esse evento foi muito interessante. Tiveram várias versões ali do modelo, camping, para trabalho, resgate e uma que eu especialmente achei interessante. Cabine simples, rebaixada, cheia de body kits, no estilo racing, com uma roda dourada ali, da Advance, se não for, lembra bastante. Aliás, eu conheço alguém aqui no Alma que gosta bastante de roda dourada. E olha só, continuando nesse vídeo muito interessante do lançamento, que tinha ali um terreno todo inóspito, todo austero, no estilo meio Mad Max, que foi inclusive a pista de Okazaki Tokashi, lá em Hokkaido. E agora, falando sobre o design dela, segundo Seiji Watanabe, responsável por isso, ele disse que ela foi envoltada no conceito Beast Mode, exatamente. Um estilo selvagem, de intensidade audaciosa, a caça do aventura e do off-road. Realmente, nas palavras dele, eu consigo entender que ficou uma coisa bem interessante e polêmica, porque agora chegamos na grade Dynamic Shield, que é bem polêmica. Ainda mais nessa cor Yamabuki Orange, que olha, está dando o que falar. Ela é menor, de fato, em largura do que a geração atual, e ela é toda quadradona. Se a gente reparar aí, uma foto de full front, ou seja, aquela vista total frontal, ela é bem chapadona ali, quadrada. E aí a gente vai numa parte que está dando discussão. Conjunto óptico, linha superior, de rodagem de luz diurna, a linha LED muito bonita, delicada, logo abaixo da linha de capô. E aí a gente tem a divisão para a segunda parte do conjunto óptico, com esta moldura em C, que tem ali o cromado ou opção do Black Piano. Ai, ai, ai. Mas tudo bem, porque ainda no final desse C da moldura, a gente tem o farol de linha. Três andares do conjunto óptico. Me parece que, de fato, pegou essa moda da gente ter essa divisão de conjunto óptico dos carros da atualidade. E olha, fazendo a transição para a vista lateral, a gente consegue perceber que, apesar de ainda não anunciado, mas ela deve ter um ângulo de ataque bem generoso. Pois é. E aqui a gente consegue ver, vindo para a vista lateral, que nessa identidade visual toda robusta dela, a gente tem esses vincos bem fortes, que nem esse, que vem do capô descendo inclinado na diagonal para a porta dianteira. Note que ele faz um bonito highlight, que é aquela luz que incide pela superfície. E ela cria algo bem dinâmico e bem equilibrado para o design dessa L200. A gente tem, inclusive, o outro vinco que sai ali da parte superior da passareta da porta da traseira e ele vai fazendo todo esse chanfre até o final da caçamba. Outra coisa bem interessante da gente notar nisso aqui é que ela perdeu aquele vão, digamos, aquela parte mais chanfrada que você tinha da transição entre a cabine e a caçamba. Isso, na verdade, era um truque para você conseguir ter mais espaço interno dos ocupantes, dos bancos traseiros. E aqui, no caso, isso ficou um pouco menos acentuado. E olha, vai aí um take do XRT, que foi um conceito que deu origem a ela, foi lançado em março, lá no salão de Bangkok, inclusive teve ótima aceitação. Mas voltando a falar, apesar dela ter perdido essa inclinação das gerações anteriores, ela ainda assim tem proporções maiores. Pois é. Ela está 8 centímetros mais longa, tem um total de 5,6 metros de comprimento, está 9 centímetros mais larga, com 1,93 de largura, 2 centímetros mais alto, totalizando 1,81 e, por fim, 13 centímetros a mais no entre-eixos, totalizando 13,13 metros. Sim, vamos corrigir. 3,13 metros, né, Vitor? Pois é. E a gente agora vai falar da caçamba. A gente percebe que aqui as linhas ficaram um pouco mais tradicionais em relação à linguagem anterior. Aqui a gente não tem tanta mudança, mas temos algo bem legal de se notar. Na parte inferior da lanterna, a gente tem esse vínculo que continua ali na caçamba, que, na verdade, mantém essa característica da geração anterior. O que é bem legal. Note, quando a gente tem as lanternas traseiras acesas, temos um T aceso em LED, muito bonito, reforçando a robustez e a largura dessa picape, que, segundo a própria Mitsubishi, é o T de toughness, que, em inglês, significa dureza, robustez, muito bem feito e muito bem executado. Está de parabéns. Não temos ainda a litragem exata da caçamba, mas sabemos que ela está 4,5 cm mais baixa e tem um acesso mais facilitado com isso para a caçamba, que está a 82,2 cm do chão. E notamos aqui, novamente, que ela tem um ótimo ângulo de saída, ainda não revelado, mas, com certeza, ela consegue enfrentar terrenos muito inóspitos com facilidade. E, olha, estou começando a gostar cada vez mais do design dessa grandona. E, por falar em grandona, vamos ao coração dela, exatamente o que move ela. Um novo motor turbo diesel de 4.2 mm, 2.4 mm, em três configurações, senhoras e senhores. Sendo a primeira delas com 149 cavalos, com 33,6 mm e uma nova força de torque. A segunda opção, com 183 cavalos e 43,8 kgfm de torque. E a última, a mais potente, com 204 cavalos e estupendo 47,9 kgfm de torque. Aliado a esse motor, a gente tem uma caixa de câmbio, que pode ser manual ou automático, ambas com seis marchas. E as opções de tração 4x4 e os sistemas de tração que a gente consegue. Tem a 4x4 integral, a 4x4 com diferencial central bloqueado, a outra com diferencial central também bloqueado, mas com reduzida. Para o transformador e a 4x4 Allison, para acontecer o tração traseiro, para você fazer uma mudança. Além dessas 4 opções de tração, a gente consegue aliá-las com 7 modos de condução. Normal, eco, cascalho, pedra, areia, lama e neve. para você andar onde você quiser, exatamente. Outra coisa interessante é que o chassi teve a seção transversal aumentada. Isso melhorou a rigidez de flexão em torno de 40% e a torcional em cerca de 60%. Porque isso além de dar maior rigidez não só para o chassi, mas para o carro como um todo, também aumenta a dispersão de energia no caso de uma eventual polisão. Por falar em suspensão, estarei logo ao chassi, nós temos ela como um duplá, tanto na dianteira quanto na traseira. E os amortecedores ficaram mais espessos. Toda robustez tem seu número, exatamente. Ela consegue rebocar até 3,5 toneladas. Muito forte, muito forte mesmo. Eu estou maravilhado com essa brincadeira. E olha, mais uma coisa. Aquela raiz do rally art, ela está presente aqui na L200. Porque a gente tem um Active Yaw Control, que nada mais é que um controle ativo de GNABAL. O que é isso? Ele foi desenvolvido no Lancer, no Luxo. Pois é. Ele dá mais rigidez, ele dá mais controle em uma curva mais fechada. Ele consegue estabilizar melhor a dinâmica do carro. E isso, de fato, é muito interessante. A gente gosta bastante disso. Indo para o interior da nova L200, a Mitsubishi não deu tantas informações assim. Mas nós já sabemos que ela está com as linhas retas, assim como o seu exterior, mantendo essa linguagem visual nova. E a gente tem a linha do console central, que segue junto com a tela multimídia de 9 polegadas, que tem ali ar-condicionado Dual Zone com os botões analógicos. E a gente tem o cluster ali com os instrumentos no painel, ainda analógico, claro. E olha, dá para ver aí nas fotos, essa percepção de textura nos bancos, esse design bem retilíneo, que, diga-se de passagem, eu gostei muito. E, claro, a gente não poderia deixar de falar da segurança, que é o fator principal, porque ela está equipada com diversos itens que, hoje em dia, acabam como primordiais. Frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, assistência de manutenção e faixa, controle de mitigação de colisão, que identifica, inclusive, pedestres e ciclistas. Pois é, a nova Mitsubishi L200 Triton será vendida na Tailândia em três versões, cabine simples, estendida e dupla. Deve chegar aos outros mercados asiáticos e na Oceania até o final desse ano. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem informações de quando ela vai desembarcar, mas a ansiedade já é grande. E, tendo essa previsão, a gente fica aqui curtindo esses vídeos, essas fotos dessa grandona que já causou muita polêmica desde a suterrissagem. E você, gostou? Deixe aqui seus comentários, o seu like, se inscreva no nosso canal, que a gente vai estar sempre trazendo novidade. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho